E aí galera, nós estamos usados aqui de rama, vamos ver o que que a gente acha que é interessante. Chegando aqui, ó, de outicara, carsoft, umas arminhas bonitas aqui, hein? Nossas metralhas boas aqui. Nossas metralhas boas aqui, ó, 10.000 ienes. Essa outra aqui, ó, baratinha. Essa aqui é 11.000 com imposto, e tá 7.700, sim, com imposto. É 11.000 com imposto e a outra 7.700 com imposto. E vamos ver o que que a gente acha pra lá. Tá aqui, tá aqui de gênero aqui, ó, bem pequenininha. Aqui, galera. Tem um volante do Dreamcast, ó. Ele que é de antes, 1.100. Um Xbox 360, arcade por R$ 6.600. Depois um volante do Saturno, também de Anki, R$ 2.200. O volante depois, ele é USB, tinha visto, ó, USB. O PlayStation 2 por R$ 2.750. Tem aqui também, galera. Disque System, 4.400. Aqui na caixa. Olha aqui, ó. Paletinha do Game Boy. Nunca tinha visto que não, 1.100. 1.100. 1.100. Aqui, ó. O Nintendinho 8-bits. 5.500. A caixa dele tá zerada. Novinho, novinho. Coisa que você acha ali, ó. Sem caixa, ó. Junk. 3.330. Coisa que, olha. Tem quem que é? 1.650. Na caixa. Aí embaixo também, 1.650. Olha, esse aqui tá com manualzinho. Não é manual, né? Um encarte. Cor 3.850. Tá branquinho. Branquinho, esse time. Com o Xbox 360. Que é o HD Mini. 5.500. Aqui. Um joguinho meio. O Xbox 360. Um joguinho meio. O Dragon Ball do Saturn. 1.320. Dragon Ball. 1.650. O Dragon Ball. O Dreamcast, ou a Guilty Gear, por 1.100. Jogos do Super Famicom lá Mario Kart 330 Dragon Ball 770 Esse nunca vi não Super Mario 64 Aqui, o Yoshi 110 Yoshi's Land 300 Zelda por 200 Mario Kart 110 Jogo de 100 ienes aqui Ocarina of Time 110 Jogo barato Serga Saturno 1650 Olha ali ó PS Vita Azul 11000 Olha esse controle Que louco Transparente 4400 Depois tem o rosa aqui O PS3 3300 Gamecube na caixa 3300 Olha o tanto de Nintendo Olha só galera Tudo 2200 Tem um aqui de 700 2200 2200 2770 Aqui tem o volante 16500 E é junk ainda Caro hein 16500 E é junk E é junk Aqui ó Nintendo E depois 770 E é Moedinha Mas que nem Não faz falta Ó Playstation Com controle já Analógico 990 990 4 Depois tem aqui O VR Também junk 5500 E outro M-cube aqui ó 2200 Tudo junk Tá escrito Pra cá vai ter o que Jogos Playstation Olha esse memory card Aqui ó Pra 1100 Aqui ó Vai ter os Gameboy transparente 4400 Esse aqui tá Meio amarelado 3 850 Depois o outro ali 5 5500 O mini Famicom Né Entendinho 8 bits É aqui ó Tem um jogo Mega Drive Não tinha visto aqui não 2200 Sonic 3 100 Agora com cena Os joguinhos Super Famicom Então galera Eu tô Tô bem na lista Eu pego Um negócio Mediante Olha só Esse PC Aqui ó Tem uma GTX 1080 Tem um HD de 1TB Depois mais Outro de 2TB Um Core i7 66000 Depois tem uma Outra aqui ó Um da Dell Tá mostrando aí As especificações Um HD de 1TB 16GB de RAM 1.7 SSD 512 E uma GeForce 1660 Ti 1660 Ti Já tá Após um joguinho Tá bom já Então Tô na dúvida Aqui galera Se eu levo Esse volante Vendendo aquele outro Aí de Saturn Não sei Que é junkie né Esse aqui eu acho Que eu vou levar Aí eu vou tá mostrando Aí no final O resultado Aí se virou Se compensou Não viu Vou tá testando Também Isso aí Beleza Valeu galera Aí galera Apresentado Da caçada Aquela lojinha lá Não é uma loja muito grande Uma lojinha pequena Porém tinha um preço muito bom Viu Mostrando aqui pra vocês Eu fui lá pegar Esse volante No Request 1.100 já composto Tudo Tudo que dava naquela loja lá Estava como junkie Tinha gamecube lá De 4.000 Ienes Já na caixa Aí eles me explicaram lá Que não foi testado Então Tipo o volante aqui Junkie mas Não foi testado No caso Pra não ter dor de cabeça Vocês colocam Esse daí Porque junkie Eles não dão garantia Aqui ó Não vem manual Somente a caixa E tem um detalhe Que nesse volante Que eu percebi Que eu não sei Pode ser que seja faltando A parte de baixo Do pedal Porque olha Tem entrada aqui Pode ser que seja faltando Também Me decepcionou muito Esse volante Mesmo pelo valor Ó Material Plastiquinho Bem vagabundinho Não tem nenhum detalhe Nele ó O único detalhe Que tem Esse aqui ó Dreamcast Escrito Simples de tudo Na época Eu acredito Que foi caro E isso não compensava Ter pago Pelo detalhe Dele assim ó O volante seco Sem nada De detalhe 1100 Esse eu não testei Porque eu não tenho Jogo de corrida Eu achei que eu tinha No DPS Supondo Aí depois Sega Saturno Esse eu testei Funcionou Foi uma beleza Viu O valor aqui ó 2200 Com imposto Eles aqui Eles falaram que Pra não ter dor de cabeça Trabalha e ficar testando Os aparelhos Coloca tudo Junk Coloca um valor Bem mais alto Aí ó Não veio o manual Também Esse volante Que me chamou a atenção Por causa Que ele é o branco Eu já vi De outras cores Tudo Mas acabei deixando Passar Aí esse branco Eu não deixei passar Não Eu queria muito Sega Saturno Branco Eu ainda vou Estar batendo Branquinho Aqui ó Nada Amarelado E nada Borboletinha Aqui Pra ficar Marcha Bonito Esse é bem Bonitão Aqui a trava Pra você Regular Poder baixar Isso aqui 2.200 Aí galera O total Desses dois Volantes Aqui ó O valor Dele Saiu por Desses dois Aqui Saiu por 3.300 O total Eu não tô com a notinha Porque acabou Indo pro lixo 3.300 Esses dois Volantes Aí Eu vou estar mostrando Também Que eu adquiri Fora Dos vídeos Que eu gravo Olha aqui galera Sabe o que é isso Galera Olha essa Belezura Panasonic 3.000 Tá até Com um papelzinho Aqui Não deu tempo De arrancar Ainda E tem uns detalhes Em cima Olha Bem Ele é bem Bonito Galera Panasonic O 3.000 Dos 3.000 Olha É o mais bonito Que tem Tem vários Modelos E Olha Que interessante Naquela época Já naquela época Que lançou Esse controle Que veio Aqui Já tinha entrada Para P2 Fone de ouvido E o volume Para você regular O volume No próprio controle Controrezinho De boa Até que é bonitinho Aqueles feião Ele veio Com o cabo De antena E atrás dele Também Pode estar usando Dessa entrada Aqui E depois E acabei pegando Um jogo Adquirindo um jogo Da Corrida Maluca Tem um Dick Vigaristo Muttley Aí O total Dessa caçada Gamer Aqui Esse eu estou Com a nota Que eu peguei Lá na Super Potato De Nagoya Uma das lojas Mais caras Foi a que eu acabei Pegando O videogame Que eu achei Mais barato Olha aí O total Deu 10.628 Galera Só o 3DO Foi 8.980 O 3DO Eu pesquisei No site De leilão Mercado Yahoo Eu não consegui Achar por menos Que isso Sempre estava Funcionando Aí 10.15 mil Aí acabou Compensando E ir lá Pilar Isso aí galera E depois eu comprei Isso aqui nos hardoff Paguei meio carinho Nesse joguinho de nave E Não curti muito não Mas só que Tipo Tem o widehash 3D Dele Tem bastante jogo bom Que eu vou estar procurando Com mais calma Depois Aí galera O que vocês acham? Não vem caixa Ele com caixa É bem caro Aqui no Japão Comenta aí galera Quanto que sai um game Desse aí No Brasil Assim Nesse estado Sem caixa Funcionando E Foi esse o resultado Os dois volantes Daquela loja E O 3DO Que eu peguei aqui A Super Potato Que eu não pude gravar Infelizmente Então Foi somente isso E aí Se inscreve aí No canal galera Dá uma ajudinha Aí ó O canal tá crescendo já Tá Rumo aí os mil inscritos Falta pouco Não falta muito não Então Valeu hein galera Tchau 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 Obrigado.